Se você, assim como eu, adora histórias perturbadoras, continua nesse vídeo. Oi, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz em ter sido convidada pela Darkside Books a fazer duas leituras incríveis e perturbadoras e vir aqui contar tudo pra vocês. Antes de eu começar a falar sobre essas duas graphic novels, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon, no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link. É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente, sem gastar nada mais. E também me sigam lá no Instagram, arroba Samanta Bell, porque tem coisas que eu posto lá e não posto aqui. Além disso, vai ter aí também um conteúdo sobre essas duas HQs lá. Então não deixa de conferir. Essas duas HQs que eu vou mostrar hoje pra vocês são super lançamentos da Darkside Books. Lembrando que se vocês comprarem ela pelo site da Darkside, vocês ganham brindes exclusivos. Eu particularmente adoro os brindes da Darkside. Então não deixa também de dar uma olhada lá no site deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A primeira delas, que eu vou falar hoje, é spa do Eric Svetoft. E aqui nós somos apresentados a um spa, um hotel de conferências aí de cinco estrelas. Mas assim, gente, na boa, eu não me hospedaria lá nem de graça. E vocês já vão entender o porquê. Já no começo, nas primeiras páginas, assim, a gente percebe o quão bizarro aquele local, as pessoas que se hospedam lá e os funcionários são. E aí tá rolando uma infiltração, tem um líquido, assim, viscoso escorrendo pelas paredes, pelo chão. E aí as pessoas começam a ter reações alérgicas àquele local, começam a ter alucinações, cometem alguns crimes. Pessoas começam a sumir. Assim, uma verdadeira insanidade. Mas o mais estranho de tudo, se é que isso é possível, é que as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. Tanto os hóspedes quanto os funcionários. Porque, afinal de contas, né, o importante é o quê? É manter as aparências. Às vezes é que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, né? E aí que entra toda a crítica referente à sociedade do consumo, à indústria do bem-estar. E aí é impossível a gente não refletir, né, até que ponto o ser humano é capaz de ignorar as atrocidades que andam acontecendo pra manter as aparências e, claro, os seus bolsos cheios de dinheiro. Os desenhos aqui me lembraram um pouco dos do Jundito, por conta das aberrações e tudo mais. Mas, principalmente, o Charles Burns, que também traz várias coisas bizarras, além de ser, que nem esse aqui, um quadrinho mais underground. Mas eu preciso ser sincera e avisar que, se você é uma pessoa que gosta de histórias super explicativas, talvez esse não seja a melhor opção pra você. Esse aqui é para aquelas pessoas que gostam de histórias mega bizarras, histórias nonsense, que, assim, são desapegadas com esse lance de ter final fechado, ter tudo muito explicado, entendeu? Ao contrário de A Loteria, que é também um quadrinho bizarro e vocês já vão saber por quê. Mas aqui é um quadrinho colorido, cheio de detalhes e, digamos, que tem, assim, um final fechado, um final explicativo, de certa forma. E A Loteria, na verdade, é uma adaptação de um conto da Shirley Jackson, lá de 1948. E ele foi adaptado aí pelo neto dela, que é o Miles Hyman. E aí, logo no começo dessa obra aqui, tem um prefácio do autor, onde ele conta uma tradição da família dele, referente a uma caixa da avó. E aí, a gente vai ver que na história aqui, a gente também vai ter uma tradição e uma caixa, mas não é nada bonitinha como a tradição aí da família do Miles. E eu não conhecia esse conto da Shirley. Na verdade, eu nunca tinha lido nada dela. E aí, depois que eu terminei a leitura da HQ, eu fui correndo atrás do conto. E posso dizer pra vocês que o Miles fez uma ótima e super fiel adaptação. E outra coisa que eu já gostei logo no início aqui, além do prefácio, é que o autor traz em página dupla alguns dos personagens da história. E eu adoro quando os autores fazem isso, ou quando trazem árvore genealógica. Não sei porquê, mas eu gosto dessa mini apresentação de início. Mas enfim, a história é que se passa num pequeno vilarejo com 300 habitantes. E eles têm uma tradição aí de anos que se chama loteria. Então, todo dia 27 de junho, os moradores dessa cidade, todos eles, desde crianças a idosos, se reúnem na rua pra realizar o sorteio dessa tal loteria. Mas você só vai ficar descobrindo qual é o prêmio no final da história. E o sorteio é assim. Tem vários papéis dentro da caixa, um papel pra cada chefe de família. E quem tirar o papel que tem um círculo preto é o sorteado. Mas aí depois tem uma outra etapa ainda, daí dentre as pessoas da própria casa, pra ver, de fato, quem é o sortudo da vez. Por mais que no início, né, o nome, a loteria, parece ser algo bom, né? Por que não quer ganhar na loteria, não é mesmo? Você vai vendo durante a leitura que não é bem assim, porque os ânimos começam a se exaltar. A gente vai percebendo uma certa tensão entre alguns moradores. E a gente sabe também que Shirley Jackson, né, não ia escrever algum sutil, fofo, amado, né? Então a gente já fica ali esperando a bizarrice que vem. Fora que assim, eu fiquei muito curiosa durante toda essa leitura. Um pouco agoniada também, porque eu já tava esperando que, né, não seria algo bom. E quando eu descobri o que que era, gente do céu, que raiva. Sério. Meu Deus, assim, ó. Orra, Shirley. Magoou. É pesado, galera, é pesado. Mas, de novo, né, outra HQ que traz aí uma super crítica social. E nesse caso aqui, não tem como a gente não pensar nos famosos cidadãos do bem, na família tradicional, sabe? O quão alienado, né, o ser humano pode ser de perpetuar essa tradição ano após ano, mesmo que isso signifique machucar pessoas. E como todos ali, né, dessa cidade, aceitam isso, sabe? Como que todos ficam quietos, não falam nada e vamos que vamos, entendeu? Partiu agora, acabou. Vamos almoçar, gente. Dá tempo de almoçar, vamos fazer um negócio aqui rapidinho, entendeu? E aí ano que vem tem de novo, né? Não faz mal, vamos continuar fazendo isso. Então, assim, caramba. O ser humano pode ser terrível mesmo, né? E é isso, gente. Essas aqui foram as duas HQs que a Dark Side me convidou para trazer para vocês. Eu amei fazer a leitura das duas. Enquanto uma, como eu disse, começa bizarra desde o início, desde as primeiras páginas, que é a SPA, essa aqui ela vai te levando para um local, assim, nebuloso. Então, eu amei muito. Muito obrigada, Dark Side. Lembrando, gente, eu vou deixar o link do site deles aqui. Vocês comprando pelo site, vocês têm prints exclusivos. E me contem, claro, nos comentários, né, o que vocês acharam dessas duas HQs, quais vocês ficaram mais curiosos para ler. E amo histórias bizarras. Então, se você realmente gosta de bizarrice, pode apostar nessas duas, viu? É isso. Muito, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. E muito obrigada, Dark Side. Um beijo e até o próximo. Tchau!